Eu sou o Fábio Carvalho e estou aqui para poder falar com você a respeito de aprendizagem acelerada. Então veja bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós vamos falar hoje sobre estratégias eficientes de aprendizagem acelerada. Basicamente, o scope de hoje é um scope muito especial. Eu preparei para poder responder perguntas, perguntas que eu venho recebendo por e-mail, através do meu site. As pessoas aqui mesmo nas redes sociais, no Twitter, na minha página no Facebook, as pessoas me perguntam a respeito de como aprender mais rápido. A sociedade que nós vivemos hoje, o mundo moderno, ele exige que nós aprendamos cada vez mais e mais rápido. Por quê? Porque nós não temos mais tempo e o acúmulo de informações à nossa volta é demasiado. Nós temos muita informação e nós precisamos priorizar essas informações, não é verdade? Então, para isso eu separei algumas técnicas para facilitar o teu entendimento a respeito de tudo isso. A primeira estratégia, você quer saber? A primeira estratégia é destruir distrações. Muito bem, destruir distrações é muito importante, porque a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são os seus distratores no processo seu de aprendizagem. E por que eu digo isso? Porque se você não identifica os primeiros elementos que vão tirar a sua atenção, como, por exemplo, se você tem ali, você está tentando estudar e você está querendo aprender alguma coisa, e ao invés de você dedicar o tempo que você dedicaria para aquela coisa, você dedica para alguma outra coisa, como por exemplo, você vai lá focar no Facebook, você vai focar no Google, você vai focar no YouTube, que são distratores em alguma maneira. São ferramentas excelentes para poder fazer a tua interação com amigos, com a sua rede social, com o trabalho, com novos modelos de aprendizagem, com conteúdos novos. Mas existe um aspecto importante. A ideia de você destruir distrações é que você tem que evitar esses distratores no momento que você vai dedicar para o teu processo de aprendizagem. Está me acompanhando? Diga aí sim. Me diga que está acompanhando. Coloca coraçõezinhos para que eu possa saber que você está me seguindo. Muito bem, a outra coisa com relação a destruir distrações é o seguinte, nós, muitas vezes, nós focamos nas coisas que não são prioritárias. O que acontece é que o nosso foco, ele direciona o nosso caminho. Então, se você está dirigindo, você está caminhando, você foca em algum lugar, você vai em sentido àquele lugar, não é verdade? Tony Robbins, num evento no final de semana, deu uma demonstração excelente a respeito disso, que o foco define o nosso destino. Isso é verdade. Na aprendizagem é a mesma coisa. Quando você foca nas prioridades, você, então, identifica aquilo que vai levar você até o teu objetivo, que obviamente, se você está querendo aprender alguma coisa nova, vai ser isso. Então, número um, se você tem papel e caneta e você tem condições agora de anotar, eu vou te dar algumas dicas interessantes, mas eu vou precisar que você anote. A primeira coisa que você tem que anotar, então, agora, para essa estratégia número um, é ocupar-se com o objetivo. Por que eu digo ocupar-se com o objetivo? Porque quando você vai ocupar o teu tempo com o objetivo, você, então, está focando nesse objetivo, não é verdade? Está me acompanhando? Então, vamos lá. A segunda estratégia. Vamos falar sobre a segunda estratégia. Desconstruir. Por que nós falamos de desconstruir? A primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte. Quando eu quero aprender algo novo, é importantíssimo, importantíssimo, que eu dê, então, não só o foco, para evitar, obviamente, aquilo que nós falamos antes dos distratores, mas que eu também identifico os elementos mais importantes, os elementos cruciais daquilo que eu quero aprender. Vou dar um exemplo. Eu quero aprender, por exemplo, o inglês. Para que eu quero aprender inglês? Primeiro, eu tenho que determinar um contexto. Para que fazer isso? A primeira coisa é que quando você faz isso, o que vai estar acontecendo é que você vai diminuir ou destruir sobrecargas. E quando eu digo destruir sobrecargas, estou falando de estresse, estou falando de toda a pressão que você vai ter para poder aprender aquele conjunto de informações que você está buscando aprender. Se você quer aprender o inglês, e você, então, quando olha para o inglês, que é o seu foco, você está vendo, então, todo o inglês, ou seja, você se vê já no futuro falando o inglês. E aí você vê que para falar o inglês, você tem que entender, você tem que escrever, você tem que ler, você tem que falar, você tem que conjugar os verbos. Você vê que todo aquele conteúdo, ele pode ser, então, algo muito maior do que, talvez, o ponto onde você se encontra. O ponto onde você se encontra, o estado onde você se encontra, determina, então, para o seu objetivo, o tamanho, a distância que você está desse destino. Então, para isso, é importante que você fragmente. E para que eu digo fragmentar como estratégia? Porque você precisa identificar os conhecimentos-chave que vão te levar até lá. Para isso, você vai criando blocos de informação, blocos de conhecimento, para que cada bloco que você aprender, cada fase, cada passo que você der, você possa aprender, você possa celebrar e seguir o passo adiante. Quando você faz isso, o que está acontecendo? A primeira coisa é que você está identificando os aspectos mais relevantes daquilo que você quer aprender. Segundo, que você está identificando os conhecimentos-chaves. E se você aprende os conhecimentos-chaves, nesse processo de fragmentação que você está fazendo do teu conhecimento, se é o inglês, você vai ver o seguinte, eu quero aprender inglês para eu poder, pelo menos, falar o básico. E o que é o básico? Eu vou fazer uma viagem para o exterior, eu preciso aprender como pedir água, pedir comida, como me locomover no lugar, como, enfim, usar o inglês para comunicações do dia a dia, comunicações básicas. Então, eu preciso ler, eu preciso escutar, eu preciso falar. Talvez, num primeiro momento, você vai precisar aprender um pequeno vocabulário para que você possa transmitir a informação e também que você possa conseguir entender certa informação quando ela é te passada. Então, talvez o seu objetivo primeiro não é aprender o inglês com toda a gramática, com toda a estrutura dele. Porque quem já tentou aqui, por exemplo, aprender uma língua, um idioma, e no meio do caminho ficou frustrado porque acabou não continuando. Se você teve essa experiência, você pode colocar coraçõezinhos aí que eu vou entender isso. Ou se não, coloca sim. Mas veja o que está acontecendo. Escute isso. Quando você determina os aspectos mais relevantes, você tem condições de aprendê-lo, de celebrá-lo e seguir o próximo passo e o próximo passo até você chegar no teu objetivo final. Está acompanhando? Então, eu quero saber se você está acompanhando. Coloca sim e coloca aí coraçõezinhos. Compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar também a nós alcançarmos mais pessoas para seguir aqui tudo o que nós temos para poder falar hoje. Eu tenho uma terceira estratégia para poder compartilhar contigo. Essa terceira estratégia, se você me acompanha agora, você já entendeu que você precisa destruir tudo aquilo que está te distraindo. Você tem que tirar isso do teu caminho. Você tem que dar foco naquilo e colocar foco no teu objetivo. E você tem que, sabendo qual é o seu objetivo, determinar quais são os degraus, quais são os passos, quais os blocos de informações para você chegar até lá. Ok? Está me acompanhando? Então, vamos lá. A terceira estratégia, eu chamo ela de a regra 20%, 80%, ou a regra do 80-20, ou mais conhecida como regra de parede. A ideia é o seguinte. Que 20% daquilo que você faz representa 80% do resultado que você obtém. Então, essa ideia de que você vai conseguir, com 20% das suas ações, obter 80% dos resultados que você espera, é muito interessante. Então, se você tem essa condição de gerar 80% dos resultados, você, obviamente, utilizando 20% do teu tempo, dos seus recursos, das suas capacidades disponíveis, isso é ser produtivo, isso é ser eficiente. Gente, está acompanhando? Está me seguindo? Olha, veja bem. Se você consegue entender isso, o que nós temos na mão, então, é uma ferramenta poderosíssima. Essa primeira regra, de focar nos 20%, e, obviamente, identificar que se você está do lado dos 80%, você está tentando, tentando, tentando. Quem tenta, não faz. Quem tenta, não faz. Você só tenta. Você não está fazendo. Quem diz o seguinte. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou executar isso. E essa é a minha atividade. E você vai lá e... O que está acontecendo aí? Você, então, não tem dúvida nenhuma que o resultado vai acontecer. Então, para isso, você foca toda a tua energia nesses 20% de ações. Vou dar um exemplo. Se você vai aprender um idioma, se você vai aprender uma habilidade qualquer, foca em 20% daquilo que é o contexto geral, o conteúdo geral. Se você vai aprender o vocabulário de uma língua, então você vai lá e identifica 20% do vocabulário mais usado daquela língua. E você aprende com toda a tua estrutura, com todo o teu empenho, com todo o teu foco e atenção. Esse 20% de vocabulário. É dito que mil palavras de um idioma, por exemplo, mil palavras de inglês, você já consegue ter uma comunicação razoável em inglês. Se você aprende mil palavras de um idioma, a tendência é, e as chances são, que você vai conseguir ter uma boa interação, obviamente, com as limitações existentes, por falta de um vocabulário mais amplo. Mas essas mil palavras já seriam suficientes para você criar uma interação com as pessoas que falam aquele idioma que você está buscando aprender. Então, com isso, se você tem mil palavras de um vocabulário, por que não começar com o primeiro fragmento, que são os 20% dessas mil palavras? Seleciona ali 200 palavras de inglês, de italiano, de francês, de espanhol. Se você identifica esses 20% daquele vocabulário, então você foca nisso. Mas coloca isso. Está me acompanhando? Da mesma forma, se você quer aprender qualquer outra coisa, me diz aí alguma coisa que você está querendo aprender agora, que nesse momento, nesses dias, ou por essas semanas, você está tentando aprender, e você poderia compartilhar agora. Escreve aí. Alguma coisa que você está tentando aprender. Qualquer coisa. Compartilha com a gente. Enquanto isso, eu vou falar a respeito... Enquanto você escreve, olha, quatro matérias ao mesmo tempo. Legal. Se você tem quatro matérias ao mesmo tempo, eu já leio o seguinte. Ao mesmo tempo, não dá. Você tem que focar em uma, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Por que eu digo isso? Porque existe um sequenciamento lógico que você precisa fazer. Se você não utiliza um sequenciamento dessas quatro matérias, você vai ter, obviamente, a chance são que você possa ter maior dificuldade de assimilação dessas quatro atividades. Porque você não prioriza elas. Coloca em ordem de prioridade, coloca aquelas que são mais próximas da informação que você já conhece, que você já domina, e coloca isso. Matéria 1, 2, 3 e 4. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou falar da quarta estratégia, mas eu vou antecipar algo que está lá na frente para responder isso. Você falou quatro matérias ao mesmo tempo? Sequência. Se você foca nas quatro, você tira o seu foco de atenção. Qual é o seu foco de atenção? Que é a primeira estratégia de eficiência. Qual é o teu foco de atenção? Tem um destrator aí já. A segunda, onde é que você vai tirar os fragmentos para você estudar? Fragmente já o seu conteúdo, que são quatro matérias. Fragmente em quatro. Das quatro, determine uma ordem de prioridade. E aí nós já estamos aplicando algumas das estratégias. Está me acompanhando? Legal. Então, olha só. Você falou a respeito de inteligência emocional. Olha, saber inteligência emocional, nos dias de hoje, é importantíssimo em todos os aspectos. Aprender isso indica que você vai ter que buscar, obviamente, entender todos os tipos de inteligência para que você saiba não só o teu próprio tipo de inteligência ou os teus tipos de inteligências emocionais e também daqueles com quem você interage. É muito interessante isso. Agora, para você aprender, faria a mesma coisa. É um conteúdo que parece único, mas você pode fragmentá-la também. identifica cada uma das inteligências, estuda cada uma delas, identifica o conteúdo teórico e o prático. Nós vamos falar mais a respeito de coisas relacionadas a isso. Quarta estratégia. Vamos falar sobre a quarta estratégia. A quarta estratégia tem a ver com o estilo de aprendizagem. Você precisa identificar o teu estilo de aprendizagem. Por que eu digo isso? Se você identifica o teu estilo de aprendizagem, você vai saber, e quando eu digo estilo de aprendizagem, eu estou falando visual, auditivo, sinestésico. O visual, tudo aquilo que você aprende com estímulos visuais, tudo aquilo que você aprende com estímulos de sensação através do teu corpo, e o auditivo, tudo aquilo que você aprende e que você assimila através do seu sentido da audição. Mas veja, as pessoas às vezes criam uma falsa interpretação dessa ideia do modelo do visual, auditivo e sinestésico. Porque não é só assim, ah não, então eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender utilizando fichas, mapas mentais, desenhos, eu gosto de ver as coisas acontecerem na minha frente, ou seja, a minha linguagem também é visual. Se a pessoa é assim, o que está acontecendo? Ela vai ter uma tendência e as chances são que ela vai seguir nesse caminho. Está comigo? Está me acompanhando? Vamos lá, para que eu possa saber, escreve, coloca corações, para que eu possa entender se você está me acompanhando. O que eu quero dizer com o estilo de aprendizagem, além de identificar se é visual, auditivo ou sinestésico? Eu quero dizer o seguinte, a maioria da nossa capacidade de assimilação de informação do mundo exterior é através dos nossos olhos. 70% dos receptores que nós temos estão nos nossos olhos e são visuais. Se nós não temos isso, nós temos os nossos outros sentidos. A limitação que nós temos, ela é dada por uma questão de inação. Se eu, por exemplo, tenho a limitação visual, vou buscar outros caminhos para desenvolver e disparar também algumas mudanças no meu sistema, na minha estrutura e no meu cérebro, para que eu possa ter outras percepções mais aguçadas. Mas mais do que isso, nós temos que entender o seguinte, que se você quer aprender algo, você precisa entrar num estado de aprendizagem adequado. Esse estado de aprendizagem adequado é o seguinte, é que você consiga utilizar também do teu corpo, movimentar-se, que você consiga trazer para o teu cérebro informações e que essas informações sejam processadas e assimiladas de forma adequada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, se você toma água, se você respira e se você está vivo, você pode aprender. Se você toma água, você não vai morrer. Se você respira, você também não vai morrer. Obviamente, você também tem que alimentar. O que eu quero dizer com isso? Parece uma brincadeira, mas basicamente é se você está vivo, você pode aprender. Todo mundo aprende. Agora, o ritmo e a velocidade que você aprende vai depender de vários outros aspectos. O que você precisa fazer é entrar nesse estado de aprendizagem. Como você entra nele? Muitas vezes, eu trabalho com um assunto, onde eu compartilho informações nos meus blogs e nas minhas redes de contato, seja nas redes sociais ou mesmo através do meu site, que é a respeito da hipnose e da neurolinguística. Existe um nível de comunicação que é chamado da linguagem hipnótica, ou padrões de linguagem, onde as pessoas tendem a imaginar e a interpretar que o tom de voz ele é suficiente para poder colocar um indivíduo em um estado de relaxamento, que vai conduzir ele, talvez, a um estado de melhor recepção e aprendizagem. Não é só isso. O que você precisa saber é que você precisa identificar o teu estado, aquilo que deixa você no estado mais adequado para poder aprender. Algumas pessoas, elas preferem o silêncio, outras pessoas não. Então, você precisa identificar isso. Isso tem muito a ver com os canais de percepção do mundo exterior. Está me acompanhando? Vamos lá. Olha só, veja bem. Tenho aqui mais informação para poder trazer para você. Bastante informação, aliás. Agora, você quer essa informação? Você quer que eu continue trazendo mais informações? Olha só. Tenho aqui uma quinta estratégia. Essa quinta estratégia tem a ver com estratégias, métodos, ferramentas, tudo aquilo que te ajuda a aprender mais rápido. Vamos lá. Algumas pessoas, é verdade, elas preferem o silêncio, outras pessoas preferem música, outras pessoas preferem movimentar. Você tem pessoas que têm que estar movimentando para poder ler. Mas, para outras pessoas, isso é muito incômodo. Para algumas pessoas, o som mais alto, o barulho, o movimento é importante, mas outras não. Vamos falar sobre estratégias, ok? Olha só. Eu disse um pouquinho antes sobre sequência correta. A estratégia, ela requer, a estratégia para poder aprender mais rápido, ela requer que você tenha a sequência correta. Se você tem a sequência correta para poder aprender, basicamente o que vai estar acontecendo é o seguinte. Você vai identificar as suas prioridades, você vai colocar essas prioridades numa sequência adequada. Não adianta você simplesmente dizer, olha só, eu quero aprender tudo a respeito de um livro. Eu tenho quatro matérias, eu tenho um assunto que eu quero aprender, estou preparando para um concurso. Ali tem um Enem que eu vou prestar, tem um vestibular, eu tenho provas, eu tenho, enfim. Qualquer coisa que eu quero aprender, se você não colocar as estratégias que nós falamos antes, e se você não colocar a sequência, não colocar as prioridades que você tem em uma sequência correta, as chances são que você vai tardar a aprender ou nem vai aprender aquilo que você está se propondo a aprender. Está me acompanhando? Olha, veja bem, o passo a passo é importantíssimo, porque a aprendizagem, ela se dá com repetição, ela se dá com consistência. Se você não é consistente, a aprendizagem não aparece. O que que aparece? Sabe aquela coisa, olha, eu decorei para a prova, mas depois eu esqueci. É porque a nossa memória ajuda nós a armazenarmos informações de forma temporária e também de forma a perdurar mais tempo na memória, né? Fica guardado mais tempo. E tem memórias que são colocadas lá dentro e que é difícil de retirar. Principalmente as memórias que estão associadas a emoções. Então veja, se você tem uma memória associada a emoção, ela pode estar associada a uma música que você escutou, a um momento que você viveu, a um sentimento que você teve. Invariavelmente, tudo isso está aqui, não é verdade? Você não toca nas memórias. Você não cheira as memórias. Você não abraça a memória. Você não sente. A memória, ela existe num mundo que eu poderia dizer virtual. Mas ele é real. Ele é real para quem tem essa memória. Não é verdade? Agora, o pensamento, ele conduz a pessoa a experimentar, reviver, relembrar toda aquela memória. Então a memória, ela joga um fator positivo no processo de aprendizagem. E também tem fatores que eu diria, talvez, não negativos, mas que se não bem gerenciados e entendidos, pode levar, obviamente, a uma falsa interpretação de aprendizagem. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que quando você está ali tratando de acumular informações, esse acúmulo de informações não se traduz em aprendizado. ele se traduz em informação disponível e a sua memória vai te ajudar a resgatar aquilo. Se você não repetir, dentro de uma consistência adequada, você vai, provavelmente, perder aquela informação ao longo do tempo. Agora, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, quero que você coloque coraçõezinhos, eu quero que você escreva aí para mim, se você está gostando. E aí, com isso, eu consigo ter um bom feedback de tudo que nós viemos falando até agora. Tenho muita informação para poder compartilhar a respeito sobre esse assunto, aprendizagem acelerada, técnicas para poder facilitar o teu processo de aprendizagem, ferramentas que nós podemos discutir para entrar no estado de aprendizagem, entrar no estado adequado de relaxamento. Algumas pessoas têm dificuldades em aprender, e essas dificuldades são meramente mentais. E quando eu digo mental, não é porque a pessoa tem um problema mental, é que o sistema de crenças dela, aquilo que ela acredita, onde ela está focando, onde ela está colocando a atenção à mente dela, faz com que ela crie alguns bloqueios para o processo dela de aprendizagem. Então, muitas vezes, você precisa de utilizar de ferramentas, de estratégias, de outros recursos para facilitar o teu processo de aprendizagem. E aí entra alguns recursos, como eu comentei anteriormente, hipnose, auto-hipnose, relaxamento, yoga, você pode utilizar de vários artifícios, neurolinguística, algumas pessoas buscam processos psicoterapêuticos, algumas pessoas buscam simplesmente ir para o campo e andar de bicicleta. Existem várias maneiras de você entrar no seu estado. O que é importante é que você entenda, quando nós vamos para a escola, nós vamos entender qual é o passo a passo para poder chegar em um resultado com relação àquele contexto que nós estamos estudando. Se é matemática, como é que eu vou utilizar os números, se eu estou estudando, por exemplo, o português, como eu vou utilizar a linguagem, como eu vou utilizar as palavras, fazer a conjugação adequada, correta e assim por diante. Quanto mais conhecimento eu tenho a respeito daquele tipo de informação, maior capacidade eu tenho para poder fazer o quê? controlar, liderar, gerenciar, ser o mestre daquela informação, obviamente, dentro das limitações que eu tenho. Eu aprendo aquilo que é importante e para que eu possa aprender aquilo que é importante, eu posso fazê-lo num tempo normal ou num processo bem mais rápido. Vamos falar sobre aprendizagem acelerada. Esse seria, talvez, um tópico que eu tomaria horas e horas para poder falar. Vou tentar fazer um resumo aqui bem mais rápido. Mas se eu também tentasse, eu não iria conseguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazê-lo, eu vou executá-lo, vou demonstrar para você que existem sete princípios para aprender mais rápido. Esses sete princípios para aprender mais rápido já seria mais do que o resumo de dez, quinze livros que você vai ler aí a respeito de aprendizagem acelerada e de tudo que tem a ver com esse contexto ou afins. Está afim de aprender isso? Está afim de saber quais são esses sete? Diga sim, coloque os corações e eu consigo, obviamente, acompanhando aqui e vendo esse feedback e sabendo que você está me acompanhando, que você está seguindo. Veja, vou te pedir o seguinte, eu tenho, eu deixei um site preparado para que você possa deixar ali as suas informações caso você tenha interesse em saber mais a respeito disso. Eu preparei, de tudo isso que eu estou falando, o mapa mental. Esse mapa mental, ele está preparado com todos esses tópicos, com todas essas estratégias. Ele está disponível lá para você. Eu criei um PDF, você pode entrar nesse site e fazer o download dele. Se você tiver interesse de fazer isso, eu não consigo digitar agora para você, mas eu consigo te dizer o seguinte, você entra lá, é fabioac.com, fabioac.com, barra periscope. Você não precisa colocar o barra periscope, senão você vai entrar em uma página que não é onde você deveria entrar para poder baixar esse PDF. Eu vou deixar isso para que você possa fazer e depois que nós terminarmos aqui o periscope, você pode entrar nessa página e fazer o download com tranquilidade. Vai estar disponível lá para você, ok? Se você está assistindo isso na reprise, eu espero que você faça o download. Essa informação não vai ficar disponível por muito tempo. Aqui o periscope, o vídeo não fica disponível por muito tempo. Então, nós temos só 24 horas. Se você está assistindo, aproveita para poder fazer enquanto essa informação está lá disponível. Ela vai ficar ainda por alguns dias na web, pelo menos o PDF, ok? Deixa eu falar para você, então, os sete princípios para poder aprender mais rápido, ok? E aí, os sete princípios para você aprender mais rápido, passa pelo seguinte. O primeiro deles é que você precisa respeitar um ciclo de aprendizagem. Agora, o ciclo de aprendizagem, eu diria que ele passa por quatro fases. Essas quatro fases, basicamente, deixei eu numerá-las para fazer isso bem simples. Se não é simples, por que eu criei um mapa mental? Porque se não for simples e se não for fácil de digerir, as pessoas normalmente tendem a ignorar, tendem a deixar de lado. Não é assim que acontece muitas vezes quando você está querendo aprender algo novo? Você tenta, começa a ver e aí você começa a observar que está tudo muito complexo e é justamente o momento mais adequado da aprendizagem, que é onde aparecem as dúvidas. E aí é onde surgem vários insights. É onde você tem consciência de que realmente você está aprendendo. E normalmente nós acabamos por abandonar essa jornada de aprendizagem por causa da complexidade. Então, a mensagem principal é que simplicidade significa facilidade em aprender. Mas vamos lá. As quatro fases do aprendizado passam pelo seguinte. Primeiro, passa pela preparação. É um momento de excitação. É um momento onde eu estou começando a aprender algo novo, interessante. E depois passa por uma outra fase que é chamada de apresentação. onde você encontra com aquilo que você está querendo aprender. Quando você encontra com aquilo que você está querendo aprender, as coisas começam a tomar uma dimensão completamente diferente. É o que eu acabei de comentar. Muitas pessoas desistem nesse momento. Porque para elas pode parecer algo muito complexo ou pode parecer algo bem simples. Bom, se é muito simples, as pessoas não vão parar e vão seguir. Mas se é algo complexo ainda, você continua. A próxima fase, ela é chamada do seguinte. De prática. Exatamente. Prática. Integração. É quando você pega tudo aquilo que você está aprendendo e você vai integrando com a tua prática. Sem prática, não há aprendizagem. Sem prática, não há aprendizagem. Anota aí. E por último, performance. Performance. Basicamente tem a ver com aplicação. É onde você consegue, é quando você consegue validar aquilo que você aprendeu. Você consegue dizer, olha, eu aprendi isso. Você vai aprender a dirigir. No primeiro momento, aquela excitação que você vai aprender a dirigir, você começa a ver que você tem que passar a marcha enquanto você utiliza a embranagem, um acelerador e tem uma pessoa passando na rua e você tem que dar seta. Enfim, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se você tem um instrutor, o instrutor está te falando. Se você está aprendendo com seus pais, alguém está te falando com algum amigo. Enfim, e aí você tem toda essa informação e a coisa está complexa e você está tentando ali aprender. Você está no momento da apresentação. Você sai da excitação e entra no momento do encontro com a realidade. Você entra no momento de encontrar com a realidade. Quando você entra no momento de encontrar com a realidade e você identifica isso, você passa por um próximo ponto, uma próxima fase do aprendizado, que é a prática. Que é quando você realmente integra. Olha, agora eu já sei passar a marcha, eu consigo fazer aqui o carro andar e movimentar e eu consigo fazer tudo aquilo que é necessário. Pronto. Por último, você começa a validar. Não, eu agora sei dirigir. Eu consigo sozinho fazer tudo isso que eu aprendi. E com isso, você então está aplicando. Então, é importante você respeitar essas quatro fases do aprendizado. Se você não passa pelas quatro fases do aprendizado, o que está acontecendo? Você então está deixando, está desperdiçando, está deixando de lado a possibilidade de aprender. Algo novo, algo interessante, algo que vai mudar alguma coisa para você. Agora veja, como é que você aprende mais rápido? Primeiro, respeitando essas quatro fases. Ah, mas então, não é aprender mais rápido. Calma. É que se você faz isso, você está respeitando o processo de aprendizado. E sem isso, não adianta. Como é que você vai aprender mais rápido se não respeita pelo menos as quatro fases básicas do processo? Ok? Me acompanha. As outras seis, os outros seis princípios têm a ver com o seguinte. O próximo é que você faça uso de todos os seus estilos de aprendizagem. Não somente do visual, se você for mais visual, auditivo ou sinestésico, mas todos os seus sentidos. Se você tiver um sexto sentido, faça uso dele também. Faça uso de todos os sentidos que você tem, para que você possa assimilar o máximo de informação e que você consiga estabelecer toda essa informação na tua estrutura. E quando você faz isso, e somente quando você faz isso, você tem uma dimensão de que toda aquela informação, ela pode ser processada, às vezes, quando você está ocupado com um estímulo visual, toda a tua estrutura física está ocupada com outros movimentos, com outra informação. Então é importante que você faça uso disso. Terceiro ponto, terceiro princípio, tem a ver com fazer o seu aprendizado baseado em atividades físicas. E o que eu quero dizer com isso? Se você vai aprender qualquer coisa, mesmo teórico, mesmo que seja um livro, se você pega um livro qualquer, você pega um livro, e aí você começa a ler o livro de forma passiva, você vai ter aqui informações que são transferidas para você, mas a informação, se ela não for utilizada, se não for praticada, ela é lixo. Ela não vale nada. Então o que você precisa fazer? Você precisa considerar isso, que você tem que utilizar do teu corpo para poder marcar movimentos, algo que faça associação com aquele conhecimento. Porque o nosso conhecimento, ele surge, nossa aprendizagem, ela surge com conexões que você faz. Conexões que você faz com coisas que você já sabe, ou com coisas que você deduz, que você cria, que você imagina, você generaliza, baseado em algo que você já sabe. Então se você tem aqui um livro e você quer aprender algo desse livro, é importante que você considere isso também. Se você for um aprendizado mais prático, fica tudo muito mais fácil, não é verdade? Olha, o quarto princípio tem a ver com cria ou junte-se a uma comunidade de prática. Você faz parte de alguma comunidade para poder discutir e aprender algo a respeito de algum conhecimento que você está desenvolvendo agora? Escreve aí, diz isso para mim, vou tomar uma água enquanto isso. Diz para mim, se você não faz parte, você está querendo aprender, por exemplo, um idioma, o que eu te digo? Imersão. O dinheiro mais bem investido no aprendizado de um idioma é quando você utiliza esse dinheiro para poder te dar uma experiência de imersão. Quando eu digo imersão, é imersão total. Qualquer aprendizado com imersão faz com que você aprenda mais rápido. E quando você se junta a uma comunidade, mesmo que ela seja online, mesmo que ela seja online, ela vai permitir que você interagisse, que você faça uma interação constante com eles e nessa interação vai permitir que você consiga aprender mais informações de forma mais rápida. O que acontece é que se você busca alguém, você está aqui agora, está me acompanhando, você está assistindo a esse Periscope, você está assistindo a esse vídeo agora, você está recebendo informações que eu levei anos para acumular através da leitura de livros, da prática, dos estudos, enfim, que eu trouxe até aqui. E eu estou compartilhando de forma resumida para você, para que você possa então reduzir no teu tempo de estudo muita dor de cabeça, muitas tentativas e erros. Por que nós buscamos coaches? Por que nós buscamos mentores? Eu busco um mentor, eu busco um coaching justamente para que ele possa me ajudar a sair de onde eu estou e chegar num ponto B, num outro momento da minha vida, da minha carreira, do meu trabalho, da função que eu estou buscando, do meu problema na minha vida, de qualquer coisa. Sair de um ponto, do estado atual e chegar num outro, que é o meu objetivo, sem ter que passar por toda uma dificuldade por não ter apoio. Quando nós vemos, por exemplo, atletas que tem ali o seu coaching, que ele tem ali o seu treinador, o que o treinador está fazendo, ele está ajudando aquele indivíduo, aquele atleta a identificar as capacidades que ele tem para poder romper essa barreira, para ele poder dar esse salto, para ele poder chegar a esse estágio de sair de um momento onde ele se encontra e alcançar ali o objetivo dele, que é ganhar, enfim, que é desenvolver certas habilidades. Então, para isso, é importante você considerar uma comunidade de prática, porque as pessoas com quem você interage, as pessoas com quem você troca informações, faz parte do seu círculo. As pessoas que fazem parte do seu círculo determinam quem você é. Então, se você é determinado pelo contexto onde você se encontra, é importante que você crie um contexto adequado. Se você quer aprender algo, encontre uma comunidade relacionada àquilo que você quer aprender e gere interação. Participe. E essa retroalimentação que vai acontecer vai acelerar o seu processo de aprendizado e talvez você não tenha nem dimensão do quanto isso pode afetar de forma positiva na tua vida. Ok? Então, olha só. Eu vou seguir para o outro princípio complementar ao que eu venho falando até agora. Que é para que você faça alternância entre atividades ativas e passivas. porque se você é um aprendiz, um estudante, um aluno, alguém que está buscando aprender algo somente de forma passiva, você está proibindo, você está limitando, você está bloqueando, dificultando, criando barreiras para que você consiga atingir o seu resultado de forma muito mais rápida, de forma mais eficiente. Então, faça esse balanço. Utilize as suas estratégias e alterne atividades ativas e passivas. Atividades de aprendizagem. O outro princípio que eu acho que é fenomenal, é importantíssimo que nós tenhamos isso bem claro. É importante que você considere isso. Quando nós falamos das regras, dos modelos, estratégias, metodologias, isso é para auxiliar você a sair do seu estado e alcançar o outro de forma rápida. Você precisa de algo que te facilite. Por que nós, quando pegamos um carro, entramos numa rua para poder sair de um ponto A e chegar num ponto B? Porque aquela rua, aquela estrada, aquele caminho foi desenhado para facilitar, para otimizar, para melhorar e para facilitar a transição de sair de onde eu estou e chegar onde eu quero. Então, eu preciso de estratégias, eu preciso de caminhos, ferramentas, métodos para facilitar esse conduzir. Não é verdade? Tem uma regra que é fenomenal. É uma regra chamada, eu a chamo assim, ela é batizada assim também na literatura e diz o seguinte, a regra dos 70-30 ou dos 30% 70%, que tem a ver com 30% de conteúdo. Quando eu falei anteriormente de atividade passiva, ativa, você pode aplicar o 30% em atividade passiva e 70% atividade ativa. A regra dos 70-30 tem a ver com 30% de conhecimento teórico e 70% com aplicação prática daquele conhecimento. Quando eu faço isso, eu estou criando uma regra de ouro para facilitar o meu processo de aprendizagem e acelerá-lo. Se você faz isso, seja muito bem-vindo. Todos que estão entrando agora, muito boa noite. Quem está acompanhando, compartilhe agora com seus amigos, com a sua rede de amigos no Periscope, Twitter, Facebook. E se você está agora assistindo aqui no Periscope, seja ao vivo, aqui agora comigo, quem está participando, quem está assistindo no replay, eu agradeço bastante se você colocar corações. Coração alimenta aqui, de forma interativa, esse feedback que eu tenho de você. Que você está me escutando bem, que você está me acompanhando e que você está entendendo que as regras para poder aprender elas são muito simples. As estratégias são muito simples. Exige, sim, que você tenha atenção e conhecimento delas, que você aplique elas. Então, para isso, eu falei sobre esses seis princípios. Vou terminar com o sétimo princípio de como aprender mais rápido, que tem a ver com ser flexível, que você opte. Escute bem, se você está anotando as coisas que eu estou falando para você, agora é a hora de você anotar aí na tua caneta. Opte pela simplicidade. Você tome a caneta e papel e anote. O mais importante do processo de aprendizagem, da aprendizagem, talvez seja a simplicidade. Quando você opta, em inglês tem uma frase que é dita assim, the simple the better. Quanto mais simples, melhor. Simplicidade faz a diferença no teu processo de aprendizagem. Tem isso bastante, claro. Agora, você pode dizer, Ah, mas isso não resolve o meu problema, como é que eu vou aprender mais rápido com isso? Veja, o simples fato de você encarar aquilo que você vai aprender com simplicidade, facilita bastante todas as estratégias que nós falamos antes. Quando nós começamos falando aí, a respeito da estratégia de ter foco, de diminuir os distratores, de colocar sequenciamento naquilo que você vai aprender, de fazer a fragmentação de tudo que você vai aprender, de você utilizar a regra do 80-20, na verdade, o 20% que realmente vai te dar o melhor resultado, e assim por diante, nós estamos falando de tratar de simplificar tudo isso, que às vezes na cabeça de algumas pessoas parece ser muito complexo. Se você está me acompanhando, eu comentei antes, e quer receber esse mapa mental com tudo isso que eu estou falando, aí eu tenho ali um resumo, né, palavras-chave com tudo isso que eu falei. Esse mapa mental está disponível, você entra no meu site, fabioac.com barra periscope, você precisa colocar fabioac.com barra periscope. Você também pode achar isso no fabiocarvalho.ne barra periscope. Importante o barra periscope, que é lá onde você vai encontrar esse material, para você fazer download. Bom, você está me acompanhando, eu fico feliz que você esteja agora, a essa hora, me acompanhando aqui. Eu venho falando já há algum tempo aqui nessa sessão de periscope, esse vídeo, ele vai se alongando e alongando. Gosto muito de compartilhar conhecimento. É para mim um prazer estar aqui agora falando contigo. Então, preparei todo esse material, ficarei muito feliz se você fazer o download do PDF, e se tiver algum feedback depois, você pode me localizar através das redes sociais, aqui mesmo, seguindo no periscope, você manda mensagem, me dá feedback, e essa retroalimentação é importante. Quero acelerar o meu processo de aprendizagem, de entender aquilo que é mais prioritário para você, para que eu possa estar sempre trazendo conteúdo de qualidade, e que possa fazer com que você mude para melhor o teu processo de aprendizagem, que é aquilo que mais, talvez, tem chamado a atenção nos últimos anos. Olha, veja bem, eu queria compartilhar contigo a sétima estratégia, você viu que a sexta estratégia era gigantesca, passei bastante tempo falando sobre isso, talvez a sexta estratégia eu venha trazer aí um outro periscope só para poder discutir ela, em mais detalhes ainda. Mas veja, a sétima estratégia tem a ver com os períodos regulares, o que eu quero dizer com isso? Comentei a respeito da repetição, é importante você ter períodos regulares para o teu processo de aprendizagem, porque quando você faz isso, o que você está criando são hábitos, hábitos de estudar, hábitos com relação àquela atividade que você está aprendendo, aquele conhecimento, aquele conteúdo, se você está aprendendo um instrumento, você precisa de ter regularidade, consistência, você precisa repetir para que você crie o hábito. Agora, é importante que você faça isso, porque é o seguinte, quando você faz isso, você assegura compromisso, e o mais importante para você aprender alguma coisa é você ter não só a simplicidade, fazer com que aquilo seja simples e fácil, porque se não for, você não vai querer fazê-lo, mas é que você considere que a tua ação de querer fazê-lo depende de um compromisso de fazê-lo. Então, isso vem no mais alto nível das suas prioridades, é ter o compromisso de fazê-lo. E você só assegura o compromisso se você fazer repetição, porque se você não fizer essa repetição, você não faz o reforço de que você realmente precisa ou você quer fazer aquilo. Está me acompanhando? Diga sim, faça os seus comentários, coloque a corações. Veja, quando você faz isso, quando você trabalha períodos regulares, quando você faz esse foco constante, mantém essa consistência, você gera resultados. E por que você gera resultados? Porque a repetição é a mãe do aprendizado e quando você sente, você percebe que aprendeu alguma coisa, você fica feliz, você celebra. A repetição é a mãe do aprendizado, ela assegura a memorização, ela fixa o conhecimento. Nós falamos de memória curta, memória longa. Eu não usei esses termos, mas basicamente eu disse o seguinte, que a sua memória, a nossa memória, ela trabalha assim. Ela facilita o processo de aprendizagem. Eu aprendo algo agora. Talvez daqui a meia hora, uma hora, talvez até amanhã, você consiga lembrar de tudo isso que eu falei. Mas talvez daqui uma semana não, talvez daqui um ano não. E todo esse conteúdo, se ele for útil para você, você vai querer ter essas anotações, ter essa informação. E se você não anota, você cria uma barreira para poder assimilar. A repetição, ela também está no processo de simplesmente você fazer anotação, anotações, mapas mentais, fichas, gravações da sua própria voz, ou gravação do evento, ou da informação que você está capturando, e poder repetir isso. Porque você não faz uso disso, lembra que eu falei? Informação sem uso é lixo. Não é verdade? Então, a repetição, ela fixa conhecimento. Para isso, é que eu fui lá, e criei o mapa mental. Coloquei o mapa mental para você, disponível no meu site, fabioac.com.br Periscope. Você vai lá, e você vai encontrar. Vou falar para você, a respeito de, uma coisa interessante. Olha só, aqui está, uma, fabioac.com.br Periscope. Ok? Olha, eu vou usar aqui, essa, 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 prancha, essa, não sei como é que é que eu falo isso já em português, enquanto, estou muito tempo fora do Brasil, e já até esqueci algumas coisas. Então, me perdoe se, às vezes, eu utilizo alguma, alguma palavra que, talvez não faça sentido para você, é porque talvez, eu esteja pensando, ou em inglês, ou em espanhol. Olha só, eu vou fazer o seguinte, vou falar contigo, a respeito de mapas mentais. Se você conhece mapas mentais, ótimo, fico muito feliz por você, porque você já está comprometido em aprender algo, de forma séria e de forma consistente. Se você não conhece mapa mental, é importante que você busque saber um pouco mais a respeito disso. Dentro dos cursos que eu ministro, tem coisas que eu, uma das coisas que eu falo é a respeito de mapas mentais, eu explico como funciona, entro em detalhes. Deixa eu mostrar para você o seguinte, olha, mapa mental basicamente seria o seguinte, você pode determinar aqui um tópico, então você coloca o tópico que você quer falar, talvez no centro do teu caderno, de uma folha, enfim, e depois você cria subtópicos e outros subtópicos e outros subtópicos. Dentro de um subtópico você pode criar outros e outros subtópicos. O que você está fazendo aqui? Elemento 1, elemento 2, 3, 4 e assim por diante. Não é verdade? O que você está fazendo aqui? Você está estruturando o conhecimento. Uma das primeiras fases do conhecimento é estruturar ele. Quando você transfere a informação que você tem disponível, de forma intangível, que está na cabeça de alguém, que está na ideia de alguém, quando está alguém transmitindo informação para você, você traz isso e estrutura ele. A maneira mais rápida de você fazê-lo, talvez, é pelo menos para muitas pessoas, é usando o mapa mental. Agora, quando você faz uso do mapa mental, você também vai fazer uso de algumas estratégias, porque o teu cérebro, ele assimila informações, lembra que eu falei do 70% visual? Se você está assistindo o Periscope e entrou agora, talvez seria interessante você fazer a reprise dele depois. Eu te recomendo fazer isso, e aí você assimila muito mais informações, ok? Repetição, mãe da aprendizagem. Veja, então você tem um tópico, você tem um subtópico. Dentro desse subtópico, você pode fazer ele com cores diferentes, você pode não só fazer cores, usar cores diferentes, mas você pode fazer uma coisa interessante. Você pode fazer o seguinte, você pode utilizar imagens, não só textos e imagens, e cores diferentes, mas você pode usar formatos, linhas mais grossas, linha mais fina, palavras misturadas com imagem. O que você faz, e por que você está fazendo isso? É porque o teu cérebro, quando ele está processando a informação, ele basicamente, ele está buscando elementos visuais, para poder capturar a tua atenção, e ele está buscando também, não só, não só isso, mas ele também está buscando, fazer o seguinte, identificar algo que seja significativo. Então, os mapas mentais, se eles são visuais, se eles são coloridos, se eles são significativos, qual que é a prioridade que você está dando, a, o teu foco de atenção, quando você olha para ele? A máxima prioridade possível. O que você está fazendo? Você está olhando para aquela informação, e ali, dispara tudo aquilo que você estava pensando, e experimentando, e recebendo, na hora da captura daquela informação. Está me acompanhando? Escreve aí alguma coisa, coloca corações, agradeço demais a tua participação agora, compartilhe com seus amigos, faça isso, mesmo que você não esteja assistindo isso, online, mesmo que você esteja assistindo agora, offline, compartilhe nas suas redes sociais, isso vai ajudar a trazer para mim, pessoas que têm interesse nesse assunto, e para que eu possa continuar a minha missão, de compartilhar conhecimento, a respeito de tudo isso que eu gosto, e que é complementar ao meu trabalho, vai além da minha atividade profissional, isso são coisas que, que fazem da minha vida, algo ainda mais interessante, e complementa, obviamente, tudo aquilo que eu faço profissionalmente. Mas veja, olha, quando nós falamos de estratégias, nós chegamos a um mundo de informações. A última estratégia que eu vou compartilhar contigo agora, para que nós encerremos essa sessão de Periscope, é sobre modelagem. Quando eu falo de modelagem, eu estou falando o seguinte, você já ouviu falar em programação neurolinguística? Você já ouviu falar em hipnose? Você já ouviu falar em modelos de excelência? A ideia é o seguinte, muito interessante. Veja, não vou entrar em detalhes com relação à modelagem, porque o tempo não é suficiente. Para você entrar em detalhes a respeito de modelagem, tomaria bastante tempo, e eu não consigo já, tomei bastante tempo seu, eu agradeço muito a sua atenção e participação até agora, mas veja, a programação neurolinguística, ela trouxe ferramentas interessantíssimas, que nós dominamos, para poder fazer modelagem. Se eu tenho um indivíduo, que é um indivíduo, que tem um nível de excelência naquele conhecimento que eu quero buscar, ele é o melhor, o melhor, naquilo que eu estou buscando aprender. Eu tenho um outro indivíduo, que é regular. E se eu sou esse indivíduo regular, eu busco modelar, seguir como modelo, o indivíduo excelente, e começo a replicar, aqui na minha estrutura psicológica, e toda a minha estrutura, elementos, que eu chamo isso de estratégia, que esse indivíduo utiliza, para poder ser o melhor naquilo que ele se predispôs a ser, a fazer. Então, o que eu faço? Eu identifico modelos de excelência, com relação àquilo que eu quero aprender, aqui eu tenho um modelo, e começo a replicar isso. E eu faço isso, utilizando todas as estratégias, que eu compartilhei contigo até agora. E ao fazer isso, é a maneira de fazê-lo, ao fazer isso, as chances são, que eu consiga resultados similares, ou talvez até no mesmo nível, e em alguns casos até superiores, ao que o indivíduo, que eu estou modelando, consegue. E como é que você consegue fazer uma modelagem? Bom, existem estratégias para isso. Como eu disse, isso tomaria bastante tempo, me siga aqui no Periscope, vou trazer mais informações a respeito disso. Existe uma literatura muito vasta na internet, existem sites, com uma credibilidade altíssima, livros que eu posso estar compartilhando, mas é óbvio que isso tomaria muito do teu tempo. Mas para facilitar, eu coloquei um mapa mental, como eu já disse, se você está assistindo desde o início, o mapa mental está disponível lá em fabioac.com.br Periscope. Faça isso agora, vai ficar o mapa mental disponível não por muito tempo, apenas alguns dias, você que está acessando, ou já acessou, você vai ver isso lá. Basicamente, eu coloquei essas 10 estratégias e os subtópicos dentro de um mapa mental para facilitar o teu entendimento e recuperar tudo aquilo que eu falei para você. Ou seja, é que você utilize, na prática, aquilo que eu estou falando, estou praticando, ao transmitir o meu conhecimento, a minha informação para você. Olha só, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento sincero e a minha gratidão por ter você participando aqui por todo esse tempo, assistindo, escutando, pondo atenção e com o compromisso de aprender algo novo. Eu fico feliz e bastante feliz mesmo que você tenha escutado, que você tenha interagido comigo aqui agora. Compartilhe com seus amigos, é o único que eu posso te pedir. Baixe o mapa mental, é o meu outro pedido. Faça isso agora, não deixe para depois. Se deixa para depois, é assim que acontece muitas vezes quando nós deixamos de aprender algo porque nós começamos e interrompemos o processo. Não entre nesse padrão. E até a próxima. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!